Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e o papo hoje é sobre o uso de sementes na alimentação dos nossos papagaios. Vamos falar sobre o mix de sementes. Antes de continuar o vídeo de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar para vocês sobre o nosso clube de canais, ou seja, membro. É uma área exclusiva que foi criada, ela acabou de ser criada para quem já assinou. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, que eu estou aguardando mais pessoas se filiarem para a gente iniciar as lives exclusivas para membros e outras coisas que eu pretendo trazer exclusiva para quem é membro. Ser membro também de um canal é uma forma de apoiar, é uma forma de nos ajudar a seguir com o canal, porque isso aqui dá um trabalho grande e tem custo, tem custo para adquirir equipamento, tem custo para comprar livro, para fazer curso, para fazer pesquisa, tudo tem custo. Então, se você gosta, se você curte, se você acha que é legal, dá um apoio aí. Se filia, assina aqui no nosso canal, tá certo? Curte, comenta e compartilhe. Vou fazer esse vídeo todo em forma de pontuações sobre esse tema. Sempre que a gente convida aqui um especialista, um médico veterinário, um criadouro, um biólogo, algum especialista e que ele dá orientação que a ração estrusada é alimentação adequada e não mix de semente e a gente vai ter também dois grupos aí, vai ter alguns profissionais que são radicais e são totalmente contra o uso do mix de sementes e outros profissionais mais moderados que indicam usar a ração estrusada como base todos os dias e o mix de semente como um petisco. E eu até já gravei uma frase muito comum, sempre que a gente traz algum profissional ou sempre que eu falo que o mix de sementes não é adequado para que eles comam e que o legal é a ração estrusada, adequada a ração estrusada, eu já vi gente que diz desse jeito, é mentira. A pessoa chama a gente, eu chamo o médico veterinário de mentiroso, você diz, é mentira. Não existe ração estrusada na natureza. Na natureza, eles comem sementes. Aí a gente vai ter que falar com mais atenção sobre isso. E por quê? Porque as pessoas fazem uma verdadeira confusão. A alimentação da ave, dos nossos piscitacídeos, dos nossos papagaios amazonas, as nossas araras, dos piscitacídeos em geral. Em natureza, primeiro que eles não se alimentam só de sementes. Vai haver variações entre espécies que vão se alimentar de folhas, de frutos, de sementes, das frutas, alguns até de insetos. Existem variações na alimentação deles. E quando a gente fala semente, são sementes completamente diferentes das sementes que vem no mix de sementes. Então, as pessoas fazem essa confusão quanto o mix de sementes. Eu vou explicar, falar um pouquinho melhor agora sobre isso. O que é que ocorre? Cada ave dessa, ela é de uma região, tanto de uma região do país, em cada região. Tem frutos e sementes diferentes. A parte de fauna dela, flora, é diferente. Então, muda-se os animais, mudam-se também as árvores, as espécies de árvores que têm. Algumas têm em várias regiões, algumas são específicas só daquele local. Então, a alimentação por aí, ela já é diferente. Como, na casa das pessoas, você não vai conseguir reproduzir, por exemplo, eu moro em Natal. Em Natal, a gente não tem papagaios de vida livre. Não tem papagaio aqui, não faz parte da nossa fauna local. Mas, as pessoas criam papagaio. A maioria dos papagaios aqui, que são de criadouro, é comprado fora e vem aqui para Natal, ou os de tráfico. É o tráfico que vem da região da Bahia e os papagaios chegam aqui, vem longe, eles viajam muito, sofrem muito nesse caminho. Infelizmente, isso ainda ocorre. Então, para vocês terem ideia, aqui é bem diferente. Não tem como eu, aqui de Natal, reproduzir as mesmas árvores que tem no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio, Salvador, nas espécies desse local. O que é que o comércio faz? O comércio montou um mix de sementes para se vender como um mix para a ave, mas é um mix comercial. e eu vou passar aqui para vocês verem de onde é a origem dessas sementes que vem no mix. Por exemplo, o alpiste. O alpiste, ele vem nativo de Marrocos, da Hungria, da Austrália, da Argentina. A aveia descascada que vem no mix da Inglaterra, da França, da Bélgica. O cártamo da Índia, da Hungria, da Austrália, da China. Então, só por aí vocês percebem, eu nem disse toda a lista de sementes que vem no mix, mas eu vou deixar todas aqui para vocês verem. Por aí vocês já veem que não tem plantação, por exemplo, de girassol. Vou falar aqui do girassol que é o mais famoso. Eu anotei aqui. O girassol é nativo da África do Sul, França, Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, Austrália, Bulgária, Romênia, tudo menos o Brasil. Entende? Então, também não é certo ou também é errado você dizer que o papagaio se alimenta de semente dessas sementes que vendem no saquinho. Isso é irreal. Isso é mentira também. Ele não se alimenta daquela semente. Isso aí foi uma adaptação que a indústria fez para que se forneça um tipo de alimentação. Essa questão também da composição alimentar deles, que é importante falar, é que a gente não pode comparar uma ave de vida livre com a ave de residencial, uma ave pet, pelo gasto calórico dela. As aves de vida livre, eles comem uma variedade muito grande de alimentos e eles voam quilômetros e quilômetros todos os dias, porque eles comem uma fruta aqui, tem que voar para procurar também. Não é fácil achar comida na natureza, então eles vão procurando e aí vai diversificando muito esse cardápio, tá certo? Então existe a questão do gasto calórico. Para tentar explicar melhor para vocês, é como se uma pessoa sedentária, como se eu, que não faço exercício, passasse a ter uma alimentação de um atleta. Isso acabaria me deixando doente. Além da obesidade, eu ficaria doente, certo? Porque eu estou consumindo muito mais e uma comida altamente energética para uma pessoa que não faz exercício nenhum, que não se movimenta. Por mais que as pessoas digam, não, mas ele dá um voozinho em casa, a asa inteira, ou ele anda muito pela casa, gente, não forcem a barra, não tentem, não tem como comparar você voar quilômetros, inclusive as aves que fazem voo livre, elas já tem um metabolismo muito mais acelerado do que uma ave pet de casa da gente, que dá só uns voozinhos dentro de casa, e uma ave de natureza, muito mais. Porque se a ave de voo livre, ela tem um treino de tantas horas, né, que o dono leva ela lá para fora para voar, é muito diferente de uma ave 100% livre, que o metabolismo já é muito mais. Então não dá para comparar a questão da alimentação das duas. Não tentem forçar a barra, querendo justificar a questão de dar voozinho em casa, porque não tem contra. Um ponto aqui que eu queria deixar claro para vocês, é que eu não sou contra, não demonizo semente, não sou contra semente. Desde que, para mim, o mix de sementes, o mix de sementes com aquela variedade de sementes ou girassol, qualquer um deles, porque as pessoas, eu vejo pessoas aí que gastam horas catando o girassol de mix de sementes e achando que tirando o girassol, a ave dele está livre. Todas essas sementes, elas são gordurosas, claro que umas mais do que outras, mas todas são gordurosas, de baixo valor nutricional, certo? Então, para mim, elas são como chocolate. Eu não vou proibir meu filho de comer um pedaço de chocolate. Ele só não vai comer muito chocolate, nem chocolate todo dia, nem o tempo todo, entende? Essa relação. O mix de sementes, para eles, é como chocolate para a gente. É um petisco, é um pedacinho, é um docinho, é só isso. Não pode ser a alimentação base, tá livre lá, sempre disponível no potinho. Vai ter pessoas, quando eu digo que ele tem muita caloria, o mix de sementes todos, eu não tô eximindo aqui nenhuma dessas sementes, o mix de sementes todos, tem muita caloria e pouco valor nutricional, se a gente comparar a ração estrusada, certo? É que as pessoas vão chegar para mim e dizer, não, Adina, mas no saquinho, tem dizendo que eles adicionaram vitamina. Eles podem ter adicionado vitamina, eles fazem aquela adição ali, a vitamina está ali por cima, está na casca. Vocês sabem que a ave descasca, ela não ingere a casca, é tanto que vende o soprador de sementes, né? Tanto que a gente vê aquele monte de casca que a gente tem que jogar no lixo, desperdício que é. Então, é muito pouco a quantidade de vitamina ingerida que tem adicionado ali, tá certo? Fora que não é só, além de ser pouco, porque muito vai ficar na casca que foi desperdiçada, tem a questão dos aminoácidos. Tem outra questão na alimentação que é extremamente importante, que é a questão de você conseguir pegar, manipular a fruta, quando você enriquece essa alimentação, além da estrusada com frutas e verduras naturais, também, essa parte, ela é extremamente importante. Tem gente que alimenta a ave só de semente. Um ponto importante é que, para comparar a ração estrusada com a semente, é que a semente, as aves sempre têm as sementes que eles preferem, que eles gostam mais. Então, por mais que você diga que o mix de semente é equilibrado, a quantidade são equilibradas para suprir a quantidade de vitaminas. Porém, a ave, ela tende a escolher, você pode ver que sempre vai ter sementes que a ave deixa que ela nunca come e outras que ela come todinha. Então, a alimentação dela está sempre desequilibrada, o que não ocorre com a ração estrusada, né? Porque ela é trabalhada e cada pelletzinho daquele tem todas as vitaminas ali, em cada uma. Então, não tem a questão da escolha. Ela vai ter toda, ela vai ingerir todas as vitaminas, aminoácidos, todos os minerais, tudo o que ela precisa para a saúde dela. Outro erro aqui também, para finalizar, é que não caiam no erro comum dos tutores, compararem a ave de vocês, a ave pet com a ave do criadouro. Isso é um erro muito comum quando você tá, quando você passeia ali pelos grupos de tutores de calopsita. Ah, mas o criadouro que eu conheço, ele já cria dez, vinte anos e usa semente. O gasto energético de uma ave que reproduz, ela é diferente do gasto energético de uma ave residencial. Não compare. É muito diferente a alimentação, tudo é diferente de ave que reproduz, tá certo? Então, ração estrusada ainda é melhor. Ração estrusada, legumes, verduras e frutas. E porque eu defendo tanto essa parte da alimentação natural, porque é uma forma de enriquecimento ambiental também. Você não dá só aquela mesma coisa que acaba ficando sem graça, a sua ração estrusada. Mas a ave puder trabalhar o bico, descascar, sentir aromas, sentir paladar diferente, texturas diferentes, uma fruta mais dura, um caroço, outra mais mole, macia. E aquilo ali enriquece o dia a dia dela. E trabalha mais essa questão de tédio, que é um mal que assola muitas aves da casa da gente, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijo, tchau!